A Austrália apresentou a maior reforma militar do país em décadas. Segundo o primeiro-ministro australiano e o ministro da Defesa, o objetivo é dissuadir os inimigos antes que eles cheguem à costa, pelo mar ou pelo ar. Os dois descreveram a revisão da estratégia de defesa como a mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial. A Austrália já havia anunciado o desenvolvimento de submarinos de propulsão nuclear e que as Forças Armadas deviam adquirir mísseis de longo alcance que possam ser lançados do ar e a partir do solo. Para falar sobre essa mudança, quem chega aqui no Conexão é o Salvador Raza, professor de Segurança Internacional, professor que está em Washington, nos Estados Unidos. Obrigada por estar com a gente, professor Salvador. E eu pergunto, essa mudança tem muito a ver com relação ao avanço do poderio chinês? Certamente. Apesar de não estar explicitamente dito, essa revisão estratégica, essa revisão de defesa que a Austrália está fazendo, ela coloca que o ambiente está radicalmente diferente. E é uma nova era de mísseis e que a posição que ela tinha de insular não seria mais suficiente para segurar um tempo de resposta. Então, ela modifica toda a sua postura, defesa, capacidades para fazer contra, fazer frente a um conjunto de novas aliaças dentro de um entorno estratégico radicalmente diferente, segundo as palavras da própria Austrália. Professor, apesar então da Austrália estar cercada pelo mar, ela tem uma tradição bélica interessante. A Kelly agora lembrou da Segunda Guerra Mundial, onde a Austrália participou ao lado do Reino Unido. Ela tem andado muito atrás do Reino Unido, inclusive agora, nesse novo acordo. Ela participou, salvo engano, da Guerra do Vietnã também. Andou ajudando os Estados Unidos lá. Em outros conflitos internacionais, a Austrália participou. Então, não é novidade, né, que a Austrália tem essa tradição militar também, ainda que ela venha a sofrer essa mudança geopolítica que você acabou de explicar para a gente. Mas a Austrália, ela não teve guerra no seu território, mas ela foi brigar em outro lugar. É, isso é verdade. A grande, entre aspas, novidade é a que a Austrália faz uma reforma na frente, eu diria, de todo mundo. A Austrália é o primeiro país a reconhecer que o sistema de capacidades que ela tinha, para o qual ela usava para combater guerras em outros continentes, esse sistema ficou obsoleto. Então, as questões políticas, inclusive as questões indo indo ao Pacífico, no entorno dela, projetam a necessidade, desculpa, da Austrália ter que passar a defender prioritariamente o seu entorno, o seu próprio território. Professor, algumas agências internacionais têm dito assim, a Austrália está se unindo com o Reino Unido e os Estados Unidos contra a China. Até que ponto a gente pode dizer que essa afirmação está correta ou é um certo exagero neste momento ainda? Bom, quando você lê os acordos, isso está correto. É uma união que se diz preventiva e eles colocam em todo o linguajar a ideia de que o processo é para evitar dissuação através de denário, dissuação através de negar o acesso. Então, é uma postura do tipo, eu estou aqui, se você quiser bagunça, confusão, você terá que vir aqui, aí eu me defendo. Então, não está caracterizado uma aliança de defesa ofensiva, mas sim uma postura defensiva. E mais importante, os países estão declarando que ela tem alcance global. Então, a ideia é incorporar outros países nesse esforço de contenção. Obviamente, a contenção da principal ameaça no momento é a da China. Professor, a Austrália não é um país nuclear. Ela não tem forças nucleares. Ela está debaixo do guarda-chuva americano, que é nuclear, do próprio Reino Unido, que é nuclear. E do outro lado tem outro guarda-chuva que não é o dela, que é o guarda-chuva chinês também, que é nuclear. Então, eu pergunto o seguinte, então essa reforma pode levar a Austrália em direção, por exemplo, a desenvolver também uma tecnologia nuclear militar? Bom, ela fez uma opção muito parecida com a opção que os ingleses fizeram na década de 70, que é incorporar tecnologias já desenvolvidas, no caso americana, através de uma aliança. Porque a ideia de você desenvolver autonomamente armas nucleares torna-se o custo proibitivo para países, vamos dizer, de uma dimensão moderada. E o outro aspecto importante é que essa nova postura estratégica da Austrália, ela deixa de lado o que ela chamava de interregnos de 10 anos. Ela dizia assim, a nossa posição geográfica, a nossa condição, a posição insular e aonde nós estamos, nos daria um tempo de algo em torno de 10 anos para nos rearmarmos, caso fosse necessário. Uma das coisas que essa revisão de defesa disse, não, não pode mais ser isso, e a capacidade de armamento tem que ser muito rápida. Portanto, a ideia de defender armas nucleares neste momento não está sendo cogitada. Exceto submarinos de propulsão nuclear, que a Austrália está recebendo, devem ser 5 ou 6 submarinos dos mais modernos que os americanos têm serão transferidos. Mas são os submarinos de propulsão nuclear com armamento convencional, não tem armas nucleares. O que a Austrália está investindo muito e quer é na capacidade dela mesmo de produzir munição, principalmente, mísseis de longo alcance, para poder fazer uma barragem, caso necessário, em torno do país. E outra coisa muito importante dessa modificação é que ela abandonou a ideia de, de uma forma jocosa, um pouquinho para cada um. Dá um pouquinho para o exército, dá um pouquinho para a análise, dá um pouquinho para a marinha. Não, ela diz o seguinte, a prioridade nesse novo domínio de possíveis conflitos deve ser da marinha, porque vai envolver principalmente a proteção das linhas de comunicação e proteger as conexões econômicas da Austrália, regionais e globais. Então, não há tempo, segundo a Austrália, para buscar uma corrida armamentista nuclear. Ela faz a opção de aliar-se com a Inglaterra e Estados Unidos, recebe armamentos extremamente sofisticados. Eu diria, seriam os mais sofisticados submarinos em toda a região. Pois é, pois é. Os submarinos de ataque estão sendo transferidos. E seguimos acompanhando o andamento de tudo isso. Professor, muito obrigada, te ouvi, essa análise aí direto dos Estados Unidos. Washington, muito obrigada, viu? Até a próxima, boa tarde. Boa tarde, um prazer. Obrigada, professor. Prazer é o nosso.